Hoje a nossa equipe veio ao Largo Santa Cecília, na região central de São Paulo, para falar sobre a hora do almoço, que na lei é chamada de intervalo intrajornada. Essa pausa no trabalho também passou por mudanças com a reforma trabalhista. Você sabe, por exemplo, se é possível reduzir esse intervalo? Então se liga no episódio do TRT na Rua, que acabou de sair do forno. O horário de almoço do trabalhador pode ser diminuído? Eu acredito que não. Claro que não. Não, acho que uma hora é o tempo essencial para almoçar, dar uma relaxada e voltar para as atividades. A regra geral é a seguinte para os trabalhadores no regime da CLT. Quem faz jornada de até 4 horas não tem direito ao intervalo para almoço. De 4 a 6 horas tem direito a um intervalo de 15 minutos. Mais de 6 horas de jornada, o trabalhador tem direito a pausa de 1 a 2 horas para a refeição. Atualmente, com a reforma trabalhista, o horário de almoço pode sim ser reduzido para quem faz jornada superior a 6 horas. Por convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho, empregados e empregadores podem diminuir o intervalo intrajornada, mas é preciso respeitar um tempo mínimo de 30 minutos. A legislação falou em fracionamento e em redução. A diferença disso é que quando você fraciona, você divide em dois períodos. E quando você reduz, você reduz e diminui do tempo da jornada de trabalho do trabalhador. Então, a princípio, não tem pagamento. Você ou reduz e sai mais cedo, ou fraciona em dois períodos. Eu posso dividir o meu horário de almoço em 30 minutos, em dois momentos do dia? Você tem possibilidade, sim, de fracionar o intervalo em dois períodos, só que depende de acordo coletivo de trabalho ou de convenção coletiva de trabalho. O que acontece com o patrimônio da minha hora de almoço inteira? Depois da reforma trabalhista, ficou determinado que o empregador paga o tempo suprimido. Então, por exemplo, se você fizer um intervalo de 30 minutos, agora o seu empregador tem que pagar apenas os 30 minutos. Tem uma diferença, Luan, também da natureza da verba. Antes da reforma trabalhista, considerava que essa verba do intervalo era salário. Então, ela refletia em férias, em 13º e tinha pagamento de fundo de garantia. Depois da reforma trabalhista, ficou determinado na lei que essa parcela é indenizada. Então, é um pagamento de natureza indenizatória que não tem reflexos nas demais verbas trabalhistas. Eu gostaria de saber se o horário de almoço pode ter mais do que uma hora. Olha, Daniele, pode sim, tá? O horário de intervalo, ele é, pela CLT, de até duas horas. Então, a empresa pode te conferir até duas horas de intervalo entre a jornada. Se passar de duas horas, para não ser considerado tempo de trabalho, daí tem que ter um acordo escrito, é um acordo individual escrito entre você e o seu empregador que diga que o período de intervalo acima de duas horas, ele não computa no tempo do contrato. Terminou o tempo do episódio de hoje. Se tiver alguma sugestão de reportagem, deixe um comentário aqui para a gente. Nossa equipe te espera no próximo TRT na Rua. Tchau. Tchau.